E vamos a mais uma notícia, já deixando aqui créditos ao site Conexão Política. Alexandre de Moraes manda desbloquear contas de Carla Zambelli nas redes sociais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou a liberação das contas da deputada Carla Zambelli, do PL, nas redes sociais. A medida contempla os perfis da parlamentar no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Telegram, no TikTok, no GTR e no WhatsApp. As contas foram inativas no dia 1º de novembro, após a congressista publicar conteúdos que, segundo a decisão do DSE, na época tinham potencial para tumultuar o processo eleitoral. Ainda segundo o ministro, os posts influenciavam comportamentos ilegais e biligerantes, atraindo como consequência a possibilidade de alterações ou episódios potencialmente violentos, galera. Como ele tinha bloqueado também as redes sociais do Nicolas Ferreira, né pessoal? Ele liberou, está liberando da Carla Zambelli também as redes sociais dela. E é uma coisa que eu acho totalmente desnecessário. Você vai bloquear uma rede social de uma pessoa como a deputada, né? Se tem veículos maiores, tem proporções maiores, porque notícia, não dá para esconder notícia. Temos uma grande notoriedade agora, por conta dessa rivalidade entre Bolsonaro e Lula. Temos uma notoriedade na política, né? A política não é só notícias aqui do Brasil, como de fora também. Então, bloquear uma rede social não vai impedir que notícias saiam nas redes sociais, saiam nos veículos de comunicação. É uma coisa desnecessária, né pessoal? Já peço a vocês que dê aquela força no like, se inscreva em nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, deixando aqui novamente créditos ao site Conexão Política e valeu!